Olá, sorria sempre para ser mais feliz. Neste vídeo você vai aprender uma receita para substituir o pão no café da manhã ou no lanche da tarde. Não tem leite, nem açúcar, nem farinha e é muito saudável. Veja que delícia! Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer a massa. Por enquanto, verifique que eu estou na bancada. Eu vou amassar a banana. A banana, quanto mais madura, melhor. Mas eu falo banana madura, não banana estragada. Então, eu inicio amassando a banana. Pronto! A banana já está amassada. Então, a seguir, eu faço o seguinte. Eu pego uma frigideira. Estou usando uma frigideira antiaderente. Estou untando a frigideira com óleo de coco. Você pode untar com óleo, com margarina. Conte com o que você quiser. A frigideira já está untada. Continuando, eu pego os ovos, coloco em uma vasilha. Vou dar uma batida nos ovos. É como se estivesse fazendo uma omelete. Pronto! Os ovos já estão batidos. Agora vou colocar aqui a banana amassada. A aveia em flocos finos. A chia. A essência de baunilha. Dou uma mexida aqui, muito boa. Essa receita é muito fácil e rápida. Não tem o que errar. Mistura bem. Estou usando o fuê, mas você pode usar uma colher, um garfo. Use o que você tiver na sua casa. Olha, a massa está pronta. É assim mesmo que ela fica. Vamos ao fogão. Agora estou no fogão. Vou ligar o fogo de médio para baixo. Vou colocar bem no centro da frigideira uma concha de massa. Dou uma espalhadinha nela. Eu vou deixar cozinhando até começar a dourar a parte de baixo. Agora vou virar. E vamos deixar cozinhando até dourar a outra parte. Pronto! Agora vou colocar numa travessa. Vou colocar outra coxa de massa. Deixa o fogo bem baixo. Vai dar para três manquecas? Acho que dá três ou quatro. Eu vou mudar para este... Foi rápido, né? É. E põe na travessa. Eu vou passar a frigideira para a boca de cá. Porque embora este fogo aqui esteja baixo, mas ele não é tão baixo quanto a gente está precisando. Vou dar uma limpadinha na frigideira. Vou colocar mais uma concha de massa. Dar uma espalhada. Tem que ser fogo bem baixo. Primeiro para não queimar. E segundo para que ela cozinhe direitinho. Vamos virar. Vamos virar. Vamos colocar na travessa. Vou colocar a última aqui direto da vasilha. Vamos virar. Vamos virar. Isto aqui parece uma panqueca. É um lanche maravilhoso. Substitui muito bem o pão da manhã. Também está pronto. Vou colocar na travessa. Ficaram lindas. Veja como ficaram lindas as nossas panquecas de aveia com banana. O rendimento foi de quatro. Mas isso depende do tamanho que você dê para elas. Você pode cobrir com mel ou melado. Polvilhar com canela em pó. Acompanhar com morangos, cereja, nozes, castanhas, guacamole, iogurte integral. E seu café da manhã ficará delicioso e nutritivo. Eu vou cobrir com um pouquinho de mel de abelha e vou polvilhar canela em pó. Veja que elas ficaram divinamente deliciosas. Já tem mel, vou colocar só mais um pouquinho de canela. Ficou maravilhoso. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Está deliciosa. O docinho da banana já seria suficiente. Não precisaria nem colocar mel. Faça em sua casa que vale a pena. É simples, rápida, substitui o pão e é muito saborosa. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, seus parentes, conhecidos, que isso nos ajuda bastante. Agradeço muito a sua gentileza de assistir nosso vídeo. Peço a Deus que dê a você e toda sua família muita saúde, amor e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despeço-me enviando-lhe um fraternal abraço. Não se esqueça de assistir nosso próximo vídeo. Beijos! Beijos! Quero mandar beijos para Ana Maria de Souza. Beijos, Ana! Para Maria Marluce Pereira. Beijos, Maria! Para Sônia Culinária com Humor de Londrina, Paraná. Beijos, Sônia! Para Mônica Alves do Vale do Ribeira, São Paulo. Beijos, Mônica! Para Eliane Serquiari. Beijos, Eliane! Para Miriam Lebanon. Beijos, Miriam! Para Márcia Rodrigues. Beijos, Márcia! A pedido de Marena Zanetti. Beijos para sua filha, Isabela! Beijos, Marena! Muito obrigado pela participação de vocês! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!